Eu quero alguém pra trabalhar Deputado federal, já decidi, Pedro Lupion é gente nossa, é daqui É 2505, Pedro Lupion no coração do Paraná, juventude, experiência sem igual Pedro Lupion, meu deputado federal É 2505, Pedro Lupion no coração do Paraná, deputado federal pro futuro que a gente espera Pedro Lupion é a força da nossa terra Eu quero alguém pra trabalhar, alguém que carregue a verdade do peito Que reconheça a força da nossa união, honestidade, garra e que faça bem de feito Que tem história, experiência e juventude, que represente o Paraná com atitude Deputado federal, já decidi, Pedro Lupion é gente nossa, é daqui É 2505, Pedro Lupion no coração do Paraná, juventude, experiência sem igual Pedro Lupion, meu deputado federal É 2505, Pedro Lupion no coração do Paraná, deputado federal pro futuro que a gente espera Pedro Lupion é a força da nossa terra É 2505, Pedro Lupion no coração do Paraná, juventude, experiência sem igual Pedro Lupion no coração do Paraná, deputado federal pro futuro que a gente espera Pedro Lupion é a força da nossa terra